E é o Veja TV presente aqui na Casa do Brasil, Os Notáveis 2014 e a gente conversa aqui com a Madalena Souza do Brazilian Music Foundation prestigiando esse evento, foi uma das convidadas especiais aqui da noite fala um pouquinho pra gente, Madalena, do seu trabalho da noite aqui Olha, muito obrigado, olha, eu tô muito feliz de estar participando desse evento hoje aqui das notáveis e ter a oportunidade de conhecer mais sobre a comunidade brasileira e também de poder falar sobre a fundação, a Brazilian Music Foundation que é uma organização non-profit brasileira dedicada à divulgação da música ensinamento e divulgação da música brasileira e estamos fazendo já alguns projetos na cidade de Nova York mas a gente vai expandir para as regiões, Newark, Connecticut e levar para fora também Então, assim, por favor, eu gostaria que a gente pudesse desenvolver esse trabalho com a comunidade brasileira Então olhem o nosso site www.bmf-usa.org É isso aí, olha, parabéns pelo trabalho Obrigada por estar aqui conosco essa noite e muito sucesso para você, Madalena Muito obrigada, muito obrigada, Veja TV Boa noite Olha, beleza Boa noite Obrigado.